Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha De sorte, eu curto os amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha E tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Da cabeçada, ela é pita E tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Da cabeçada, ela é pita E tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Da cabeçada, ela é pita Se não dá patrocina, putaria Não deixa fora Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Só não pode abusar Do meu malão Tem que ser trabalho lindo Pra ficar legal Então vem jogando manhã Talvez jogando manhã Vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho com a xereca Já falei, olhei nos olhos Declarei e me dei Só o básico pra elas Só o essencial Ela sobe na moto da mãe pinadinha Jogando cabelo, ela toda lindinha De sorte, eu curto os amigos, tá vendo? E ela tá de marquinha E tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Olha o canal do R10 de fita, mano Só o lançamento Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Tá de marquinha de fita, mano E tá novinha, delícia Ela tá de marquinha de fita Ela não soja a minha cabeça Tá no meu zado, delícia A patrocina a putaria, não deixa fã Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Só não pode abusar do meu malão Tem que ser trabalho lindo pra ficar legal Então vem jogando mulher, então vem jogando mulher Vem devagar indo com a xereca Vem devagar indo com a xereca Já falei, olhei nos olhos, declarei e me dei Só o básico pra nós, só esse sim Quase 10 do pinto a lança mais uma, tem certeza? Vai, rapaz